Oi galera do Esporte Amador, muito boa noite, estamos chegando aqui para mais uma apresentação da nossa resenha esportiva, nesta noite do dia 11 de outubro do ano de 2024, véspera de um feriado, dia das crianças, nossa senhora aparecida, nossa padroeira, e a gente depois de um bom tempo, nós tivemos aí, nós demos aliás uma super parada, demos uma super parada, em função de eleições e muita coisa por acontecendo, e a gente então resolveu dar um tempinho, mas enquanto isso acontecia, o futebol amador não parava não, o futebol amador estava sempre a todo o vapor, é galera, o futebol estava com vapor, e nós aqui estávamos sempre aqui ligadinho, né, eu aqui, eu aqui e você daí, a gente estava tranquilo, e assim, com a bênção de nós, Senhor Jesus Cristo, eu não comando, eu sou a César Araújo, eu estou aqui e você daí, está no ar, a nossa resenha esportiva de hoje, né, de hoje, dessa, de hoje, dessa, dessa, sexta-feira, né, ufa, né, sexta-feira, né, ufa, e nós estamos aqui para levar para vocês aí toda essa informação do esporte amador, do que vai acontecer, do que aconteceu, alguns times aí foram campeões, né, alguns aí levantaram a taça de campeão, já encerrando, alguns já estão chegando na sua fase decisiva, muito bem, galera, então nós estamos juntos, valeu a todos vocês, um grande abraço, é, vocês merecem, palmas, quero mandar aqui um grande abraço a toda essa galera aí da, aí da Matinho, né, que já começa a estar ligadinho, sempre nos acompanhando, e também desse pessoal aí da Associação de Arbitragem também, da AMF, que também está nos acompanhando, e toda rapaziada boa aí, que sempre está curtindo, sempre naquela de acompanhar aqui o nosso futebol, acompanhar, enfim, o futebol amador aqui, de São Luís do Maranhão, é, nós estamos aqui, prontinho para levar para vocês toda a informação e tudo do que vai acontecer neste final de semana, começando amanhã sábado, né, amanhã sábado, é, é sábado, mas é um feriado, um feriado que a bola vai lá, inclusive amanhã, devo logo adiantar para vocês aqui, que amanhã, a partir das 10 horas, lá no estádio Giordano Mochel, começa aí a rodada do campeonato principal do Anil, comandada aí por toda essa galera, né, a nova, a nova diretoria que assumiu aí o comando da, do DADA, né, Departamento Autônomo de Desporto Desportivo Anilense, então, todo mundo está lá, amanhã, e provavelmente nós vamos estar lá, valeu meu querido, galera aí da AMF, muito boa noite para todos vocês também, que sempre estamos acompanhando, tá, e lembrando aí galera, que vocês também podem participar aqui, fazer um comentário aqui na nossa, aqui no nosso, no nosso chat, né, é, é, aí pelo nosso WhatsApp, é, nosso WhatsApp, você pode mandar aí as tuas notícias para nós, né, então, aí ó, tá aí o nosso WhatsApp, você pode mandar as tuas notícias, que a gente não estamos aqui para divulgar e falar para todos vocês, bom, como eu falei aqui, é, neste final de semana, às 10 horas, tem Brasília e Arsenal aí pelo Grupo B, é, amanhã, ali no estádio de Ordão, no Mojão, pelo Campeonato Anilense, mas meus amigos, é, você sabe que o assunto do futebol, na realidade é muito longo, mas uma coisa sempre chama a outra, neste final de semana, no sábado passado, eu fiquei triste com uma notícia aí, que, que rolou inclusive nas redes sociais, tá, todo mundo comentou, todo mundo bateu papo aí, é, que aconteceu lá na Alemanha, no Campeonato de Base, olha só, o Campeonato de Base, agressão a árbitro novamente começou, e lá, um pai dos alunos, um pai de um dos alunos, sacou de uma arma, pode um negócio desse, galera? pode, né, pode, a gente dá uma risada assim, que isso aí é uma, eu não sei nem dizer pra vocês o que é isso aí, né, galera, isso é triste, é triste, o exemplo que deveria e que deve ser, principalmente dos pais que vão lá acompanhar os meninos, mas parece que eles vão numa dica, eu não sei nem do que, né, nem, aliás, eu sei sim, né, um verdadeiro desequilíbrio emocional, aí quando chega lá e quer que agrede, o pior que já vai com arma, né, tem uma música aí, né, do nosso, do nosso saudoso Bezerra da Silva, você com, com uma arma na mão, é um bicho feroz, feroz, já viu essa música, né, o cara quando ele bota uma arma na mão, é o machão, é o rei, é o forte, é o poderoso, rapaz, que poder, tem uma arma, né, na mão dele, dos caras desses, e eles vão lá, olha só, olha que tinha criança, né, não era adulto, não, era criança, isso aí, isso aí inclusive até pode prejudicar mentalmente a criança, né, pode, na minha opinião, pode sim, e aliás, eu queria até aproveitar a oportunidade e dar um aviso aqui também para essa galera aí que é do conselho, né, do conselho telar que acompanha crianças, jovens, deveria também dar uma olhadinha nessas competições de base, de base aí, que acontece aqui também, São Luís aí, para ver como é que esses caras que se disserem professores, que disser isso, como é que eles estão vendo essas crianças, como é que eles estão fazendo essas crianças aí, dê uma olhadinha galera, vocês precisam aí dar uma olhadinha, passar, vamos lá disfarçadamente, chega onde está vendo aí esse treino de meninos aí, nesses campos aqui, que acontece todo, principalmente sábado pela manhã, está acontecendo aí o treino dessa rapaziada, vai lá, chega lá, chega lá, encosta lá, dá uma olhadinha lá, vê, não como a criança está treinando, e sim como quem está orientando aquelas crianças lá, dá uma olhadinha, vê o que você pode fazer aí, ajuda também, que essa ajuda de vocês é muito importante aí para ajudar essas rapaziadas, né, é para ver aí o que realmente, o que realmente acontece nesse futebol aí de base aqui de São Luís Maranhão também, né, bom, é, outra coisa também que eu queria comentar, a rapaziada toda aí que apostou, né, os caras que se candidataram aí apostando em, em alguma coisa do futebol amador, muitos aí não se deram muito bem não, né, é, muitos, muitos aí, é, tentaram, tentaram, mas não conseguiram, né, agora vamos ver que esses que conseguiram, que teve alguns sim, que conseguiram, ver o que que eles vão, até eu acho também pelo futebol amador, acho que eles vão, é, não, 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 rapaz, não vão fazer nada, não vão fazer tanta coisa, mas com o futebol do jeito que está aí, essa coisa que a gente está vendo, Seleção Brasileira aí, ganhou, ganhou do Chile ontem, viu o gol que o cara pegou, né, aquele gol, como é que pode jogador de Seleção Brasileira pegar um gol daquele, né, mas fazer o que, né, o cara, o cara fez o cruzamento e a cabeçada e o gol que o goleiro também, eu não vou nem culpar o goleiro pela, pela forma como ele pegou o gol, e sim pelo zagueiro, né, que deixou, deixou o cara sozinho, cabeça, e né, eu digo goleiro, porque a, 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 a cabeçada do que o, 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 o atacante lá do Chile fez, foi uma distância que eu acho que o, um goleiro a nível de Seleção, não deveria pegar um gol daqueles, mas pegou, mesmo assim, conseguiu ganhar, né, o time aí deu uma virada lá, e marcou os gols, e outra coisa importante, os caras que marcaram também o gol, não foram jogadores de fora, não, foram jogadores que estão aqui dentro do Brasil, os caras que estão jogando, a Seleção Brasileira precisa ver que aqui, aqui, tem muita gente aí jogando, bom de bola, precisando de uma oportunidade para mostrar o seu futebol, bom, é, vamos então agora, dar uma sequência do que vai acontecer neste final de semana, bacana, olha, lá no São, lá no, no Santo Antônio, neste final de semana, tem uma rodada, né, é, um jogo fecha a quarta rodada, e o outro vai abrir a quinta rodada, o jogo que vai fechar a quarta rodada, acontece aí, às 15h30 ali no estádio Moreirão, a equipe do Filhos da Vila, em frente à equipe do Ospetra, e abrindo a quinta rodada, às 18h, tem Santo Antônio e Atlético Coroadinho, quero mandar aqui um grande abraço a toda essa galera aí, do bairro de Santo Antônio, né, esse, grande abraço aí a toda essa rapaziada boa do bairro de Santo Antônio, que sempre estão acompanhando, grande Santana, meu amigo José Grandão, um grande abraço, olha, palma para essa rapaziada, também quero mandar um grande abraço ao nosso querido Luiz Carlos, ali na Vila Luizão, né, Luiz Carlos já, já disse que não vai ter este ano, não tem aí o campeonato oficial, mas as atenções estão voltadas agora, é para o campeonato, é para o campeonato, o campeonato, o campeonato, o campeonato master, né, é o campeonato de master aí da Vila, da Vila Luizão, esse aí agora é que tá em andamento, e as atenções todas estão voltadas, então, é, mas só vai ter jogo jogo, só no dia 19, né, só no dia 19 de outubro é que vai ter a rodada, começando aí as quartas de final, onde, ali no estádio da Vila Luizão, às 14 horas tem Galáticos Esporte, e às 15h45 joga América e Balança Rede, aí no dia 26, o outro jogo, para condizer mais dois finalistas, aí tem às 14h, R7, Olho d'Água, e às 15h45 tem Desportivo e abençoado, aí vai sair, já vai sair os dois semifinalistas, viu, lá na Vila Sanei também começa já, aí a se definir, né, os, já começa, vamos dizer assim, a funilar aí o campeonato de master, e também o principal, no campeonato de master, amanhã, né, amanhã é amanhã, não, é, não, dia 13, né, é dia 13, então dia 13 tem jogo pelo campeonato, jogo pelo campeonato principal, né, no campeonato principal aí da Vila Sanei, no sábado, no domingo, perdão, ali no campo do Pelado, às 9h45 tem PSG da Vila e Favelinha, no campo do Cruzador, joga às 9h45, Coritiba e Arsenal da Fé, no campo do São Cristóvão, na Vila, na Vila, na Vila Industrial, né, na Vila, valeu galera aí da Matinha, boa noite para todos vocês, aí joga só, às 9h45 tem Campinense e Guará, e às 15h45 tem Os Furões e Revelação, né, ah, eu quero mandar aqui um grande abraço especial ao meu querido, ao nobre companheiro, ao grande, o senhor Francisco José, valeu seu Francisco, grande abraço, muito bem, então, joga aí no dia, aí sábado, né, sábado amanhã, já vai começar a semifinal do campeonato de Master, campeonato de Master, onde às 16h tem Ajec e Juventude, esse jogo vai acontecer no campo do São Cristóvão, ali na Vila Industrial, e às 18h tem Americano e Enferrujado, valeu São Francisco, olha, tá chegando aí a sua fase decisiva aí da competição, né, muito bem, vamos falar agora aqui do Campeonato do Barreto, que a gente no final de semana tem dois superjogos, amanhã, né, amanhã, amanhã ali no Estádio Barretão, às 14h, joga União Amigos contra o Juventus City, e às 16h tem Vasquinho e Juventus, né, muito bem, Mário, Bruno, um grande abraço, meu querido, muito boa noite para você, toda essa rapaziada que está curtindo aqui a nossa programação, na nossa resenha esportiva de água, mais uma vez, galera, eu peço desculpa para vocês aí, que eu tive, é, nesses últimos dias aí, a gente não tem feito programa nem aqui na, nem aqui, nem no nosso canal do YouTube, nem aqui na nossa, na nossa rede social, aqui no nosso canal do Instagram, Facebook, Folha do Amador, e também nós não estamos fazendo programa também, nós não fizemos na rádio. Agora, uma outra notícia meio chata também aqui, que, sabe a nossa matéria que saía no jornal Itaquibacanga? É, a partir dessa semana, não vão sair mais, né, nós estamos fora do Itaquibacanga. Agora, se você quiser nos acompanhar, é, nós temos aí o jornal Extra, a nossa coluna de esporte, e o nosso jornal, a Folha do Amador, né, a Folha do Amador, você pode, aí, através do nosso WhatsApp, vou falar aqui de novo para vocês, tá, aí o que é que você vai fazer, você quiser aí, aí você manda aí o teu, teu e-mail, tá, aqui no nosso, aqui no nosso WhatsApp, que a gente manda para você aí, o nosso jornal Folha do Amador, né, são as matérias que sempre jogam por semana no Itaquibacanga, tá na nossa Folha do Amador, e na nossa coluna diária do jornal Extra, né. Bom, falando do Barreto, né, é, e a, dos jogos que tu vão ter desde nove de semana, e domingo, dia treze, né, até, começa aí a terceira rodada, ali do campeonato, do sétimo campeonato cinquentão de futebol, aqui do Conselho Cultural e Comunitário da Cidade Operária, coordenado pelo senhor Francisco Corrêa. Às oito horas tem Franelto e Gênios, e às dez horas Beira-Mar e Globo Azul. É, grande abraço, valeu, meu nobre, tudo bem, tamo junto. Vamos falar agora aqui do campeonato da Matinha, né, depois que terminou aí o campeonato da Matinha, o campeonato, o campeonato, o campeonato de Master, nós estamos aqui agora no campeonato Amador. Então, amanhã, dia treze, domingo, tem os seguintes jogos, vamos falar aqui do quadro um, é a décima primeira rodada, né, é a décima primeira rodada do campeonato lá da Matinha. Então, na Matinha tem, neste final de semana, os seguintes jogos, começando aqui pelo quadro um. No quadro um, lá na Arena da Matinha, jogam. Às dez horas tem Onze Primos e Juventus, às dez e seis horas tem Esporte Clube Matinha e Osfuminha. Lá na Arena Municipal, às dez e seis horas, tem Red Bull e Glacial. A Red Bull, é isso, exatamente. E no quadro dois, tem os seguintes jogos, aí também pela décima primeira rodada. Vai jogar, vai jogar sim. Na Arena da Matinha e Fluminense, às oito horas, tem Revelação e Alstom Vila. Às quatorze horas, tem Piranga e Boca Juniors. Às quatorze horas, Sítio e Roma. Isso aí é a décima primeira rodada do campeonato, do campeonato de futebol Amador, ali da Matinho, né, é muito bem, ó, a bola lá tá rolando bacaninha, viu. Vem que na semana aí, como teve eleições, o campeonato da Copa Itaquibacanga, não aconteceu a rodada, né, a rodada que era do dia seis, no dia das eleições, mas ficou marcada para o outro dia. Mas vai, vem aí, mas vai ter aí, é, D8 e Magníficos, no campo do Duque de Caxias e Riacho Doce e Atlético Piancó. Até agora, eu tô sabendo que é essa, essa, eu tô sabendo que é essa, essa rodada, né. Santa Luzia e Bebe Fácil jogam no Gilberto Alves e Vasco e Pitu. Às 9h30 ali na Arena Pereirão, vai ter o seguinte jogo, Cruzeiro e Cidade Nova e no Gilberto Alves, não, e no, e a tarde tem esperança e Manchester. Valeu Gilson, um grande abraço ao Gilson, ao Ayrton e também ao Gilson, o Louro. Bom, galera, nesse final de semana aí, nós conhecemos um campeão, né, sim, conhecemos um campeão, que foi a equipe do Canela de Ouro, ou seja, a final do campeonato lá da Vila Vitória. O Canela de Ouro foi o grande campeão ali, Canela de Ouro, que é lá de Tajipuru, né, ele levantou a taça de campeão da primeira Copa Márcia Cinquentão da Vila, da Vila Vitória. Isso aí foi um clássico local, né, ele enfrentou a equipe do Os Iguais, né, sim, a equipe do Os Iguais. Isso aconteceu no domingo, dia 29, ali no campo da Vila Vitória, pela final aí do primeiro campeonato de futebol Márcia Cinquentão, promovido pelo Departamento de Esporte Local, onde a equipe do Canela de Ouro, do Tajipuru, sagrou os campeões ao vencer pelo placar de 1x0, a equipe do Os Os Iguais, também do Tajipuru, num grande clássico da zona rural. Um grande clássico e de uma grande rivalidade local, de qualquer forma, a taça de campeão ficou em casa. O público que se fez presente, com certeza, presenciaram um grande jogo. Queremos aqui parabenizar a todos os organizadores da competição, parabéns também à equipe do Canela de Ouro pela conquista do título e a equipe do Os Iguais pela boa campanha na competição também. Quero parabenizar o grande esportista Luiz Henrique pelo apoio sempre dado ao futebol amador. Assim, mais um campeão do futebol amador é conhecido, né? Muito bem. Aí, galera, a galera toda aí da Matinha tá dizendo que depois do principal vem aí o Sub-15 e as inscrições já estão abertas aí pra você que quer curtir aí, que quer curtir mais um bom futebol, mais uma brincadeira da garotada e tá aí. E a galera da Matinha merece o quê? Palmas, 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 palmas. Tá vindo mais um aí, mais uma competição, que é o Sub-15 e as inscrições aí já estão abertas. Olha a equipe do veterano do Barreto, né? O veterano do Barreto aí perdeu mais uma, muito feio, rapaz. É, perdeu mais uma e dessa vez se complica dentro do campeonato mais do Barreto, né? Onde, nesse final de semana, tem união amigos contra os juventos e o Vasquim em frente à equipe do outro juvento. São dois juventos que tem lá. Um dos juventos é do menor companheiro, o grande Luizinho. Bom, então isso aconteceu no sábado na Arena Barreto, a rodada passada da décima terceira rodada aí do campeonato de futebol mágico, que é promovido pelo departamento autônomo de desporto do Barreto sob a coordenação do presidente Carlito. Quero mandar um grande abraço a ele, né? Onde dois jogos foram realizados, onde só um, inclusive, aconteceu. O outro foi, a equipe do Beck ganhou por W.O. da equipe da Tuna Luso. E no jogo da 26h, a equipe do União venceu pelo parque de 3x0 a equipe do veterano, que por sua vez buscava sua habilitação, mas não deu, isso complica na competição. A próxima rodada vai ser agora, no dia 12, né? Amanhã, né? Amanhã tem uma boa rodada, né? Bom, já falei aqui também do que vai acontecer neste final de semana, também aqui no bairro do Santo Antônio. Mas tem aqui uma nota aqui do time do Atlético Coroadinho, né? Que depois do empate de 0x0 contra a equipe do Caixa Alto, a equipe do Atlético Coroadinho tenta agora sua classificação no máster do Santo Antônio, sim. É porque em função das eleições que aconteceram na semana passada, não teve jogo do máster ali no Santo Antônio, né? Inclusive, foi no dia 6. E o estádio de Moreirão, dos dois jogos que movimentavam a competição, onde às 15h, os filhos da vila enfrentam os Petra, e que começava a decidir já a história das equipes dentro da competição, né? Então, esses jogos vão acontecer amanhã, né? Isso, muito bem. Parabéns também aí a mais um campeão. Isso, mais um campeão. Estou falando aqui da equipe do Mulambo. Sim, a equipe do Mulambo. A equipe do Mulambo foi o grande campeão nos pênaltis, conquistando a Copa Catita de Futebol Amador da Vila Riode. Parabéns aí ao nobre Catita, né? Catita aí também que vem, esse cara aí, ele vem batalhando muito naquela competição. E ele vem de todo jeito tentar fazer com que o futebol ali daquela região, Janaína, uma parte da Santa Clara, da Vila Riode ali, aquela grande região ali, que o futebol de lá não cai um pouco. Então, ele realizou aí essa Copa, Copa Catita. E o time do Mulambo foi o grande campeão. Isso aí aconteceu no dia 29 de setembro, ali no campo do Zé Pretinho, na Santa Clara, pela final aí da Copa Catita de Futebol Amador da Vila Riode, que é promovido pelo Departamento Autônomo e Desporto da Vila Riode, sob a coordenação aí do presidente Catita. Às 9h30, a equipe do Mulambo, sagrou os campeões, vai vencer nos pênaltis pelo placar de 5x4, a equipe do Cortes, depois de empatar em 0x0 no tempo normal. Foi uma competição curta, mas que movimentou muito o futebol amador ali daquela região, que tem Janaína, Santa Clara e adjacência. Parabéns à equipe do Mulambo pela conquista do título, e à equipe do Cortes pela boa campanha, e também aos organizadores da Copa, assim, mais um campeão do futebol amador. é conhecido, é... Muito bem. Olha, já falei aqui da Vila Sarney, mas Juventude e a Jeque, eles vão abrir, né? Aí, já vai começar a abrir aí a semifinal do Campeonato Master da Vila Sarney. Parabéns, parabéns, galera. Parabéns mesmo a todos vocês que movimentam sempre esse futebol amador. Olha, eu quero falar aqui também da Liga, da Liga Maranhense de Futsal. Sim, o Futsal, ó. Quero mandar um grande abraço aos teus organizadores, mandaram aqui já uma tabelinha pra mim, ó. Ó a tabela aqui deles, ó. É, ó, é só a tabelinha aqui, a tabela aqui do campeonato lá. Já mandaram aqui pra mim a tabela, e vamos lá. O resultado que teve, que abriu a competição, lá no ginásio Paulo Leite, né? no ginásio Paulo Leite. É, a equipe do Madrid ganhou por 4x2 a equipe do Instituto Bom Pastor. O Cruzeiro perdeu de W para a equipe do Azurra. O Futuristar perdeu de 7x0 para o Instituto Bom Pastor. Isso aí foi no Sub-16. No Sub-16, no Grupo A, o PRN perdeu de 5x0 para o Juventude do Coroado. Bom, já teve uma rodada aqui, mas não chegou o resultado aqui pra mim, que foi o seguinte jogo. O Sub-14, no AXMB, o Instituto Isiane contra o Cruzeiro, e o Sub-16, na XAB-A, o PRN contra o Atlético Aave. E no Sub-16, no Grupo C, o Instituto Bom Pastor contra o Cruzeiro. Amanhã, olha só, amanhã, amanhã, sábado, a bola vai rolar, começando ali no estádio Guilberto Alves. Vamos lá. Às 8h, no Sub-8, pelo XAB-A, tem Juventude Fluminense, Instituto Bom Pastor. Às 8h30, no Sub-10, XAB-A, tem Juventude Fluminense, e São Luís Academia. Às 9h, no Sub-10, pela Chave-B, tem Cruzeiro, Instituto Bom Pastor. Às 9h50, no Sub-12, tem Madrid, Instituto Bom Pastor. Às 10h30, no Sub-14, pela Chave-A, tem Instituto Bom Pastor e Nova Era. e às 11h10, no Sub-16, pelo Grupo C, joga Azurra e Futuristars. Olha, meu, bacana, né? Então, uma boa aí. A turma boa, tá bacana, a bola tá rolando, é sério. Meus amigos, ontem, ontem não, amanhã, dia 12, ia, ia, né? Ia, 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 né? e aí ia começar as quartas de final, né? As quartas de final do campeonato principal aqui da cidade operária, né? Que envolvia, que eram os seguintes jogos, às 16h, Los Congas e Hebron e às 18h30, tem Portuguesa e Alcolândia, às 18h30. Porém, foi a de Adó, a de Adó, tá? Não vai ter mais o jogo que era programado para a tarde de amanhã. Só vai ter, só vai ter, é, lá pelo dia 28, por aí, assim, porque dia 19, tá confirmado, tá confirmada aí a equipe Tuduguai contra o Revelação e às 18h30 tem Botafogo e Barcelona, e Barcelona, tá? São jogos que vão acontecer aí no campeonato aqui das, da, da cidade operária, né? Grande departamento aí que está acontecendo. Olha, um outro campeão também foi conhecido neste final de semana, sim, o campeão, a Copa de Itapera, a Copa de Itapera. À 10h, a equipe do Nova Estrela venceu por 1x0 a equipe do Morro do Macaco. Resultado que deu ao Nova Estrela o campeonato, né, do ano de 2024. árbitro desse jogo aí foi de Almacir Duarte, auxiliado aí pelo Nélio Roberto e o Raílton Pereira, né, o Nova Estrela, aí foi o grande campeão. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos fazer o nosso programa, inclusive, nós vamos também fazer o nosso canal do YouTube. Vamos falar amanhã da Copa Maranhão, o que está acontecendo, já está também se afunilando, já está no jogo de volta. Vai encerrar agora as oitavas de final da Copa Maranhão de futebol para começar, então, aí já as quartas de final, né, da competição. Inclusive, já vem rolando, já terminou aí a Copa Ximenez, né, um bom sucesso para o grande campeão, mas outro campeão também, né, a equipe do bom sucesso ganhou o campeonato, o campeonato, a Copa Ximenez lá da cidade de Caxias, muito bem, parabéns, parabéns mesmo, parabéns aí, e a galera toda merece o quê? Palmas. Isso, muito bem, foi concluído, né, a Copa da BR também deve ser concluída já na próxima semana, né, porque depois que teve a eleição aí, muitos campeonatos também parou e deve então continuar e nós vamos aqui, claro, para falar para vocês, tá bom? Então, meus amigos, a todos vocês, um grande abraço, muito boa noite, se Deus quiser, estaremos juntos aqui em mais uma edição na segunda-feira, vamos torcer, vamos fazer, vamos tentar fazer uma diferença, de forma que não haja briga, que não haja violência, né, vamos respeitar, é, árbitro, vamos evitar todo mundo, vamos saber brincar, gente, será que é difícil a gente pedir tanto para vocês brincarem e a gente ver que não que não dá certo, né, parece que a coisa não pinta desse jeito, pinta diferente, galera quer fazer as coisas diferentes, valeu? Então, eu vou ficando por aqui, mas se Deus quiser, segunda-feira eu estarei de volta em mais uma edição da nossa resenha esportiva. A todos vocês, galera, um grande abraço, muito boa noite, bom final de semana, que Deus abençoe, proteja cada um de vocês, estaremos juntos a partir das 20 horas, valeu, um grande abraço, galera.